Chegamos a Cozinhas Inteligentes, que é aquela loja que você pode trazer todas as medidas, porque os vendedores são projetistas, vão colocar essas medidas no microcomputador e você vai ter a cozinha, o armário, o gabinete pra banheiro, tudo que você quiser, exatinho, vai sair no microcomputador, eu acho bom isso, viu Paulo? Com certeza, é porque aquele conceito de cozinha planejada, cara, não existe, porque na cozinha inteligente não tem. E vocês facilitam? Tem pra todo gosto, facilita, tem um plano especial até 15 vezes, e essa semana vamos fazer o preço em 10 vezes, vamos dar um exemplo de preço agora, a razão. Essa cozinha, por exemplo, que nós estamos vendo, que marca é? Essa é a cozinha Bianca da Todeskine, tem 5 anos de garantia, 10 pagamentos de R$ 99,00, o jeitinho que você está vendo aí, sem o elétron do método. Olha que eu gostei, vocês baixaram esse preço, continuam mantendo, tá achando ótimo isso. É isso aí, uma parceria forte com a Todeskine essa semana, arrebentando a boca do balão. E quem sai ganhando, claro que é você. Agora vamos andando, tem mais cozinha pra mostrar pra você, só pra ter uma ideia, Todeskine são vários modelos, você trabalha com várias marcas, né? Vários modelos, são mais de 50 modelos de cozinhas da Todeskine, mais de 20 modelos de dormitórios, sem dizer que a Cozinha Inteligente trabalha com todos os grandes fabricantes de cozinha. E depois você pode ter uma cozinha como essa aqui da Todeskine, com este aramado, que ajuda bastante pra você poder usar no dia a dia, pegar tudo aquilo que precisa, é muito bom. Bastante opcional, certo, Jovem? Tem granito também, temos marmoraria, onde você consegue fazer um projeto muito dinâmico, bem facilitado também. É como eu digo, não se reprimar, precisando de cozinha, gabinete pra banheiro, armário, venha pra Cozinhas Inteligentes, de domingo a domingo, direto e reto, Avenida Rebouças 2210, bem em frente à Casa dos Estofados. Essa é, essa loja aberta até as 22h, Avenida Paz Bás 956, Moca, Rua Antônio de Bás, 2014, Tatuapé, Shopping Telar e Canduvar, 118. E logo, logo... Em Moema, uma loja arrebentando a boca do balão também. Telefone. 3061-1393. 3061-1393. Cozinhas Inteligentes, venha. Cozinhas Inteligentes, venha.